Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação, quer saber como participar? Arrasta pra cima! Bob, tem como a gente fazer que nem aquele dia? Eles revezando os 4 MC? O Andrade tá aí ainda, né? Tá todo mundo aí, o WM também. Então vai só, pra finalizar da melhor forma, eu só vou pedir, segura só um minutinho, Du, só um minutinho, Du. Como nós temos dois retornos, né? Aí tem que quando um terminar, passar pro outro MC, o Mike e o retorno, tá? Pra tá fazendo. Gente, eu queria aqui, primeiramente, parabenizar o Cante, parabenizar todos vocês. Pode vir pra cá, Efel Andrade, vem pra cá, fica à vontade, velho, vem pra cá, vem pra cá. Agradecer a vocês quatro aí, pela participação aqui hoje conosco, tá bom? Então, Bob Treze, em nome da família Batalha da Aldeia, em nome da Cento e Cinco FM, quero agradecer a Batalha da Aldeia a você. Muito obrigado aí, por você ter aceitado, galera da Batalha, ter aceitado esse projeto. Pode ter certeza que a gente tá alimentando vários espíritos aí, nutrindo várias almas que estão escutando pela Cento e Cinco. A molecada que gosta de tá nas batalhas, que estão sem participar das batalhas por causa da pandemia. E talvez isso sirva pra galera também se conscientizar um pouco, saber que quem também faz as batalhas aqui, tá procurando a melhor forma de levar o entretenimento até você. Porque eu vejo vocês na Batalha da Aldeia fazendo digital direto várias vezes. Eu vejo algumas vezes também o Cante anunciando algumas coisas de videogame. Eu vejo também o Craco, todos os MC. Como é o nome daquela que veio aqui, a Winnet, né, que veio também? Isso. Que veio também, da outra. Então assim, eu vejo o esforço dessa galera pra tá levando o conteúdo porque não tá podendo fazer as batalhas. Infelizmente não tá podendo fazer as batalhas. Então obrigado, gente. Uma salva de palmas pra vocês todos aí, falou? Tamo juntão aí. Muito obrigado. Esse é o Encontro das Tribos. É assim. Desculpa qualquer coisa, mas o nosso jeito é esse. Acho que é o jeito que a galera gosta mesmo. Nós que pedimos desculpa por qualquer coisa aí, mano, agradecemos de coração, velho. Isso é louco. Tamo junto. Realização monstra. Ó, Cante, como você venceu, velho, fala um pouquinho que depois eu vou, quando terminar esse freestyle aí, eu vou rolar a música aqui sua aqui. Fala um pouquinho desse som aí que tá aqui o inferno de Cante. Pra mim é mó satisfação, tá ligado, mano? Essa parada de fazer freestyle aí com os caras que é monstro, né, mano? E os caras das antigas, né, mano? Tipo, eu acho que vocês tão passando por isso, da saudade mesmo de fazer rima, tá ligado? De conversar com as pessoas pra trocar aquela ideia de batalha, tá ligado? Então, só dessa reuniãozinha aqui, acho que já salvou pelo menos a minha semana, tá ligado? Espero que esteja salvando a semana de vocês, semana de quem tá no rádio. E é isso, mano. Hip hop, as batalhas, né, mano? Que ninguém olhava. Hoje tá invadindo televisão, invade rádio, invade, né, mano? Casa de senhor, senhora. E tamo aí levando entretenimento pra todo mundo, tá ligado? Satisfação ter ganho. Mas mais satisfatório ainda é fazer um freestyle aqui com a rapaziada. Mas fala um pouco também desse trabalho novo seu aí que você tá lançando. Pô, tô lançando meu disco, tá ligado, mano? Meu primeiro disco na real, mano. Então, com resposta tem umas 15. 15 faixas? 15 e 17, que eu vou tirar umas duas. Vai tirar umas duas? Vou tirar umas duas. Tá ligado? Essa é a parte mais difícil, né? É, então. E aí o que que acontece? Eu mal tô dormindo também, tá ligado? É vários trampos, sou pai também, né, mano? Meu filho é atentado demais. Quantos anos tem seu filho? Vai fazer três agora. Treze? O que mudou do cante do início pro cante agora, pai? Nossa, pensei um pouco melhor nas merdas que eu vou fazer. Eu perguntei pros moleques do HiKaiz quando eu entrevistei eles. Eles falaram assim, é porque era HiKaiz, agora é HiPais. Não, é tipo assim, mudou tudo. Tudo, né, velho? Antes eu fazia as coisas, eu tinha que se lasque. Hoje eu penso antes de fazer. Show de bola. Qual que é o nome do seu filho? Tyler. Tyler. Isso. Bacana, velho. É o que me dá força, tá ligado? Tô brincando assim, mas é o que me dá maior força. Show de bola, da hora, mano. Bora então, Bob? Bora que bora, freestyle dos campeões. Do França, assorta a nave, moleque doido! Nossa. Vai, vai. Assim, assim, assim. Cê sabe que eu mando que eu não rima esmo, malo de troquesmo, contra a desempotaria. WM, quem é o meu maior parça mesmo? Um salve pros cara, cê sabe que a vitória é estancar a mó saudade das batalhas. Deixa um salve pra todo mundo que faz freestyle e quem assiste esses vagabundo. Me faz isso aqui de coração, você tá ligado, mano? Pensa que é improvisação. Cê sabe que eu sou elegante, eu faço meu papel, tô no inferno adicante. Mas hoje me sinto no céu, um salve pro Refel, que é o monstro. Cê sabe que eu fico, mas na hora eu demonstro pra suparar vocês. E eu tô nessa trilha, então chega no freestyle e representem suas famílias. Representa a minha família de norte a sul. E eu falo principalmente pro meu ponto norte, o Pedro Arthur, meu filhão. Cinco anos aí na caminhada. Em dezembrão ele começa. Seis anos de jornada. Tamo na luta, fazendo isso com alegria. Um salve especial a todos com Helena Maria. Meus pais, meus irmãos e a todos vizinhos meus. Espero que essa noite vocês se fiquem com Deus. A minha família lá da zona leste, grande abaixo. Todo é corintiano e dominando esse espaço. Nós tá na batalha, diversão nós compete. Nós sabe que é impossível ganhar do grande na net. Tranquilidade divina que representa a favela. Fazendo o que está aí entre os becos e viela. Represento ela, acho bela. Quando eu vejo o sol e sempre que eu rumo é mais um hit no anzol. Um salve pra cada família que tá aqui escutando. Pras mina, pabona, pros mano. Que escuta, nós vai somando. Nunca vai errando, tipo cante. Vai encantando com a cantiga. Andrade e rebelde. Dj do França na batida. Isso é minha vida e faço desde o início. Por isso que eu falo, hip hop é o meu vício. No tempo que a gente tem Instagram e TikTok. Eu sigo aqui brincando de fazer meu hip hop. Desde que eu não conhecia esses manas na pista. Não escutava, é ver só tipo tribalista. Hoje eu tô com a minha triga, fazer improviso. É isso, cê sabe que quando eu vivo eu sou preciso melhor. Ficou ver esses manas aqui sagaz. Pensando podia ser até uns 8 anos atrás. Quando nós começou na calçada sagrada. Que eu tava lá e vocês todos faziam. E me improvisava. Isso que é da hora que não está aqui agora. E todo dia que eu acordo. O meu nome é bigora. Minha mente, meu espírito. Boto no currículo. O que eu aprendi foi que eu não saberei de mim. Tô lá no dia a dia. Pra poder fazer o meu rei. Pra poder desaparecer. Pra poder desaparecer. Mas parece só você. Todo mundo tá aqui na roda. O meu pessoal, que geral tá vendo agora. A regra moral. Essa aqui é a trajetória. A Paulinho corretia. Pra eu fazer parte dessa história. É um monte de tempo. É só regra de compromisso. E vai pisando aí, rapaziada. É isso. A satisfação não dá certo. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Galera, obrigado, velho. Fica à vontade aí. Você, no caso, Refel, WM, Andrade. Fica à vontade aí. Se vocês quiserem mandar um abraço. Falar sobre o trabalho de vocês. As redes sociais. Fica à vontade aí. Pra vocês mandar um toque pra galera aí. Fica à vontade. Aí, um salve pra NASA. Pode abraço. Aproveitar aí também e deixar um salve pro Peixonalto aí. Tá ligado? Valeu, tamo junto. É, nós tirados. Aí, só pros quebrados aqui conhecem aí. Eu e o tio Bob lançamos um trampo esses dias aí atrás. Em parceria com o DJ Puff. Os moleque que trampam com o Puff. A gente enrola? É aquela que a gente enrola aqui? É, reunião de maloqueiro. Reunião de maloqueiro. Vou rolar ela agora pra fechar aqui. Vou rolar ela. Reunião de maloqueiro são sinistro aí. Só pros maloqueiros de plantão. Se quiser escutar, satisfação pela conexão. MCG, MCN1. Os moleque e tudo. MC Lord. Mikezinho tá com nós. O tio Bob amassou nessa track. Cê é louco, filhão. Tem que botar a parte do tio Bob. Família, satisfação total. Certo? Reunião de maloqueiro. Pro golpe eu não volto nunca mais. Vou dar-se o preconceito dos seus pais. Marro e fazer chover nas umbrelas. Onde nós toca cês não rela. Seu CPF nós cancela. Descarrego o pente todo pela minha família. Cole testa a febre. Quem nunca pisou.